Ora viva, bom dia, então cá estou eu, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Conosco vamos bem com a graça de Deus. Então hoje o vídeo de certeza que vai mais tarde porque eu agora mesmo é que cheguei a casa e vou mostrar então a vocês que me pedirem para que queriam ver a minha casa de banho, como é que tinha ficado. E então eu vou mostrar o piso, o chão, para verem a desleira, como é. Começando aqui, isto aqui não existia, assim existia, mas era assim, a gente vinha aqui para furar, era o tal quintalinho que já mostrei a vocês. A gente fez esse corredor aqui assim, fechamos essa parede. O chão que eu falei, vocês, fica assim, esse chão já foi varrito, também já foi lavado, é claro, mas fica sempre manchado. Mesmo quando nós colocamos aqui, passamos o pano, acho que também foi pó de semente, que ficou juntamente, porque essas malhas não saem. Já colocamos lexívia, já colocamos, ai como o nome daquilo, não sei já o nome também de um produto, já lavamos a desleira toda, já esfreguei a cunha esfregona, não sai isso. O que passar aqui por cima fica, fica tudo manchado, ficou horrível, não gostei nada, mas pronto, fazer o que é, não é? O teto está assim, da parte da manhã era o que eu lhes fiz ali, e fazer uma abazinha por aqui fora, para tapar. Aqui era a janela do quarto, só que metemos este, este adesivo aqui nos vidros, para não se ver do quarto para fora. E aqui tem alguns produtos, que é de nós usarmos aqui na casa de banho. Aqui tem duas plantinhas, que eu coloquei, que me estão a ver, é o chão que está tudo manchado, está assim, quem vê diz que é sujo, mas não é. Aqui tem um levatório, ainda falta pintar mais de uma mão, porque isto, como sabem, isto aqui é meio húmido, e então, a parte de lá já está agronocida, mas mesmo assim, tem, aqui eu quero colocar uma coisinha, que é de, pura, a toalha, para enquanto está, é um preguem. Aqui tem, falta as abas, que eu vejo, se este mês, se eu consigo comprar para aqui. Coloquei aqui um espelhém, aqui tem uma mesinha de cabeceira, que eu coloquei aqui, que está bem com estes produtos. Aqui eu tenho uma banquinha, onde eu ponho as toalhas, e ó, vocês estão a ver, ó, está tudo manchado, horrível. Aquilo é, a gente usa aquilo todos os dias, não era para estar assim, não é, mas ó, está tudo manchado. Isto aqui é para colocarmos depois desleira, porque se nós pintarmos, a água tira a tenta, fica assim tudo malhado, por isso não, não acabamos de pintar ali para baixo, porque é para nós colocarmos depois, quando eu puder, colocarmos um desleira ali, ó, aqui tem um esticador que é para colocar depois também um repesteiro de casa de banho, aqui tem um prateleirozinho que eu fiz com, para pôr uns shampoos, tem aqui essa janela, assim, e aqui tenho o vaso, e pronto, é isso, para quem queria ver como é que ficou, isso aqui era uma casinha que despejo, uma casinha que nós não usávamos, mas como a casa de banho lá em baixo, o teto, já era uma casa de banho muito antiga, então, eu decidi fazer a casa de banho aqui. Não está completa, depois a vamos de completar, é assim. Agora, vamos ir para aqui, então, tem aqui a nossa vista, disseram-me se eu morava perto dos Finais da Luz, os Finais da Luz é para o lado dali, daquelas montanhas ali, para lá é Ribeira Grande, mas para cá é Finais de Pestão, São Vicente, aquela casa ali já é São Vicente, Capelas é daquela, daquela, daquela coisinha que está ali em pé, mas o nome agora escapulou, para cá é Capelas, eu fico no final das Capelas, e o tempo está assim, está meio neblado, e então, é isso. Aqui tem o nosso amigo e fiel, cafézinho, nosso brand para tomarmos todas juntas, um dia, nós vamos de tomar tudo, gente, para a gente rir, falar, conversar, dizer piadas, enfim, vamos então beber o nosso cafézinho. Muito bom, agora vem para o resto. Eu vou fazer umas batatinhas no forno recheadas, umas batatas recheadas com carne moída, muito simples, rápido, que acho que toda a gente gosta, e para não ter sempre a fazer carne moída assim, com esparguete, ou com macarrão, então, eu decidi vir trazer estas batatinhas para o canal. Eu já tenho umas, mas está muito atrás, que me tem assim muitos vídeos, às vezes as pessoas não sabem, e para aquelas que estão a chegar, então, eu decidi fazer essa receitinha. Então, para quem gosta do meu canal e quer ficar a ver a receita, bora lá! Então, aqui eu tenho os ingredientes da receitinha para hoje. Eu tenho aqui, acho que é sete batatas, que eu já descasquei, já lavei, bem lavadinhas, e eu vou-las cozer assim, depois eu vou explicar a vocês o que é que eu vou fazer, como é que eu vou-las rechear. Aqui tem carne moída, assim, aqui eu tenho porpa de tomate, tem aqui tomate picado, em pedaçinhos, com semelhos e pele, tem aqui um pouco de carilho, carilho é curry, e tomilho é timo, aqui é folhas de leu, aqui tem o milho, uma latinha das mais pequenas, aqui tem o meio tempero, que tem salsa, óleo francês, cebola e alho, por isso tem assim essa coxa. Tem aqui um bocadinho de vinho para temperar, tem aqui também um bocadinho de carne de pimenta, pimenta da terra, azeite, e queijo em fatias, mozarela, para colocarmos por cima, e tem aqui sal, claro, para nós temperarmos. Então vamos fazer, colocar as batatas aqui ao lume, a cozer, e vamos também fazer o nosso refogado da carne. Já meti as batatas ali na panela, ali, ó, meti umas pedrinhas de sal, para cozer, e agora aqui tem a panela também, já que o fogão acesse, e vou colocar o azeite. Quem não quer utilizar azeite, pode utilizar a cozer, a que está acostumada a fazer, ou com óleo, ou banha, como mais, como custar, assim. Vamos também colocar aqui, a cebola, o nosso tempero, 2 piéis, e deixar aqui um bocadinho, já podemos colocar as colheres de mer, que costuma dar assim, às vezes, um estragos, hein, para realizar o sabor. Essas batatas, como já tem a batata e a carne, pode ser acompanhado com uma salada. Fica muito bom. Agora aqui, eu vou colocar o tomilho, e o carinho. Hum, que cheiro, hein. Tudo de bom. aqui, ó, tem mais ou menos, uma colherinha, de sopa, de carne de pimenta. Vou colocar os tomates picados. e vamos mexer. Podemos também colocar a latinha de milho. Perguntaram-me como é que eu fazia, para conservar a pimenta, porque é que a minha pimenta não, não azedava. Eu já compro a pimenta em garrafos. Ó, já vem pronta, só que depois é devido para estes vidrinhos mais pequenos. Mas, eu também já fiz, cada pimenta em casa, temos é que ter atenção com o sal, porque se levar também muito pouco sal, ela não aguenta. Pronto. Vamos deixar que o tomate dê uma mexada, que fique mais molém. E eu já volto. Pronto. Os tomates já ficaram mais moléns. E vamos colocar este pedacinho, mais ou menos aí, umas 3 colheres de pulpa de tomate. 3 colheres de sopa. Colocamos o vinho. Temos este bolinho aqui tão bom. E então vamos colocar a carne. Não se preocupem se a carne se crescer, assim já a carne pronta, porque podemos fazer depois muitas coisas. Podemos fazer depois empadão, tortas, macarrão, como ele já está pronto. Não se preocupem se fizer, e molha mais. A comida, é uma coisa que podemos brincar com ela, porque podemos saber, temos é que aprender a aproveitá-la. chegar mais para aqui, para poder aguentar aqui a panela. Pronto. Vamos envolver tudo. Como veem, não tem muito mudo, muito mudo, porque a carne também vai libertar o seu caldo, tem o tomate que eu coloquei já para isso, para ajudar a ter mais um molhinho, mas e como eu não quero que fique muito, com muita água, porque isto vai ser para nós rechearmos as batatas, portanto isso vai ser mais tipo o recheio, do que se fosse para fazer com o macarrão ou esparguete, claro que tenhamos que colocar muita água. Eu não vou colocar ainda, só se for preciso. Eu vou deixar que o suco do limão e a própria carne, liberte esta água, e o vem também que eu coloquei também para ajudar a cozinhar a carne. Pronto. Então a ver. Agora a ver a bater aqui o limão e vai deixar que a carne frite bem e que as outras coisas retirem de si o seu suco, porque se nós deixarmos em limalto, vai secar depressa o suco do limão e o suco da carne e não ajuda a cozer a carne. Ok? Como estão a ver, está fazendo já este suminho, este caldinho. Só simplesmente vamos a mexer e então se realmente virmos que é preciso colocar algum pinguim, colocamos, mas eu acho que não, porque ela já está ficando com bastante suco. Bastante molhada que a carne está a ficar. Vão ver? Precisa de paciência e o limo baixinho. Está bem? Então, até já. Como podem ver, a carne está ficando com bastante aguinha. Eu não coloquei nada. Garanto a vocês, vocês se fizerem da maneira que eu disse e da maneira que eu fiz, vão ver que realmente eu não pus nada. Isso é o próprio sumo dos alimentos é que está fazendo com o que fica sem. para quem gostar pode colocar metade do limão branco na carne. Também fica muito bom. Quero dar uma dica aqui a vocês. Quando cozerem batatas, de vez em quando é bom mexer para elas cozerem todas ao mesmo. Porque não sei se já repararem que as batatas que ficam por baixo, às vezes, ficam quase todas desmanchadas, não é? Ficam muito mais cozidas que as de cima. por isso convém de vez em quando nós mexermos assim as batatas para elas irem virando para cozerem tudo ao mesmo. Ok? Pronto. As batatas já estão quase quase cozidas. Estão no ponto que nós podamos fazer aqui um buraquinho nas batatas. A gente bota a faca e ela quase cantra tudo. é no ponto que tem que ficar. Vamos deixar que elas arrefeciem um pouco para depois então fazermos um buraco aqui assim nas batatas e depois vamos recheá-las. Ok? Vou mostrar eu já cortei esse assim de roda essa batatinha que estão a ver cortamos assim com a faquinha e ela sai assim. Estas batatinhas podemos aproveitar depois com o resto da carne para fazer algo e vamos retirar aos pequenhos por dentro com uma colherinha se caso vocês fazerem algum furo na batata não faz mal é só amassar assim devagarinho a batatinha que tudo se resolve e ela fica assim já tenho aqui algumas feitas ali ainda falta aquelas ok vamos agora rechear as batatas temos aqui o recheio aqui assim o recheio ficou assim deixa eu mostrar bem verifiquei o tempero coloquei um pouquinho de sal e está aqui agora vamos rechear as nossas batatinhas com a rechear as batatinhas todas que eu vou continuar aqui a fazer isso com cuidado para elas ficarem bem recheadas quando elas tiverem a carmina toda e depois eu mostro assim ficou as batatinhas recheadas agora vou colocar o queijo por cima para ir ao forno elas ficam assim bem altinhas vou colocar aqui o queijo para gratinar nas batatas maiores coloquei mais queijo nas mais pequeninas uma fatia dá ok assim fica o queijo e agora vou colocar no forno aí mais ou menos uns 20 minutos 25 vai depender do forno para forno o meu eu vou colocar a 180 graus e depois é só deixar gratinar para a batata ficar bem aconchegada com o queijo e depois eu mostro como é que ficou e pronto as nossas batatinhas ficaram prontas então estão a ver o queijo já derreteu agora é só fatiar e comer eu fiz aqui uma salada de grão de bico com ervilha e tomate coloquei um tomilho por cima um fio de azeite coloquei também metade do limão branco espremido e pus alho triturado um instituto tem aqui para acompanhar as nossas batatas que estão divinais eu espero que tenham gostado de mais esta receita simples que eu vos trouxe espero que façam que gostem que me digam depois aqui nos comentários o que é que acharam porque fica mesmo muito bom deem o like subscrevam-se no canal cliquem no no sininho e façam muitos beijinhos uma boa sexta-feira para vocês um beijo no coração de cada um e até outro vídeo